E já está disponível na rede pública de saúde a vacina contra o HPV. Agora, além das meninas, a imunização também será aplicada em meninos entre 12 e 13 anos. Melissa Alcântara. A determinação é do Ministério da Saúde. Um dos objetivos é diminuir a transmissão do vírus para as parceiras na fase adulta, além de prevenir algumas doenças. Michela Barcelos, ela que é enfermeira da imunização. Que doenças são essas, Michela? O HPV, ele pode causar lesões pré-cancerígenas e também câncer. Não só na população feminina, causando câncer de colo de útero. Na população masculina, a gente pode ter câncer dos órgãos genitais e também na boca, além de outras complicações. Essa vacina que a gente utiliza para o HPV, ele previne também as verrugas genitais, que é uma DST. Por isso é tão importante a vacinação dos meninos. E quem pode tomar a vacina? Qual a faixa etária? Como é que está funcionando? Nesse primeiro ano em que os meninos serão incluídos, nós vamos estar vacinando aqueles que têm entre 12 e 13 anos de idade. Para se vacinar, basta levar a carteira de vacinação até uma unidade de saúde. Aqui em Rio Preto já está disponível a vacina, as meninas também podem vir? Sim, a vacina está disponível em todas as unidades. A vacinação das meninas continua. Aquelas que têm entre 9 e 14 anos, que ainda não receberam, devem se vacinar. E os meninos que tenham entre 12 e 13 anos. Tá ok, muito obrigada. Melissa Alcântara para o SBT Interior.